Quando vou longe em mim Perdido te quero em oração Te chamo assim Quando me lembro, amor No instante o inverno faz verão Um sonhador É difícil esquecer Nosso beijo calar É tristeza se achar Numa solidão É ternura gostar Nos seus olhos me ver Te querer por te adorar Nossa ilusão Oh, oh, oh Em pouco tempo, tempo se for Louco, louco Coração Oh, oh, oh De tanto sonho, sonho se for Tanto, tanto Coração Coração Quando te vejo assim Busco a canção do amanhecer No teu olhar Quero mudar o fim Distante de ti Quero te encantar De ter, te amar É difícil perder É loucura voltar Perderia o sol Perderia o sol Por no teu olhar É ternura gostar Nos seus olhos me ver De querer por te adorar Nossa ilusão Oh, oh, oh Em pouco tempo, tempo se for Louco, louco Coração Oh, oh, oh De tanto sonho, sonho se for Tanto, tanto Coração Oh, oh, oh Em pouco tempo, tempo se for Louco, louco Coração Coração Oh, oh, oh De tanto sonho, sonho se for Tanto, tanto Coração 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 Coração